Boa noite, tio Chico. Tudo bem? Oi, Jonathan. Meu nome é Jonathan, falo aqui de Belo Horizonte. Um beijo. Acompanho seu canal aí, tem mais de ano, estou sempre vendo os vídeos. Valeu. Respeito muito o seu trabalho e a sua opinião já me ajudou demais em várias situações. Obrigado. E a minha dúvida hoje é a seguinte, hoje tenho uma XRE300, o uso dela principal é aos finais de semana. Estou sempre indo e voltando de algum lugar aos finais de semana. Faço viagens curtas e longas com ela. Ali umas 4, 5 vezes ao ano a gente gosta de viajar. Uso dela 100% do tempo, estou com garupa, nas viagens e nos finais de semana. E às vezes alguma coisinha ali durante a semana, passar em algum lugar, resolver alguma coisa. Mas nada muito expressivo, o uso principal dela é para viagens e passeios. O problema que eu sinto com essa moto é que ela não me atende mais nos quesitos conforto, segurança e principalmente potência. A gente sabe que aqui nas estradas de Minas Gerais é muita carreta, muito caminhão, muita serra. Então as oportunidades de ultrapassagem são poucas. Então se tiver uma carreta embalada ali nos 100, 110, a XRE ultrapassa com muita dificuldade, é uma ultrapassagem apertada, sabe? Com garupa, claro. Então eu preciso de uma moto que entregue um pouco mais de potência para seguir com mais segurança nesse tipo de situação. E também com mais conforto, né? O meu orçamento hoje está entoando de 35 a 37 mil reais. Estou olhando aí alguns modelos há mais de 5, 6 meses, mais ou menos. O sonho de consumo realmente seria o MoveStron 650, só que no momento ela não cabe no meu orçamento. E eu também não tenho interesse em comprometer tanto dinheiro com uma moto nesse momento. Então uma moto que se encaixaria no meu orçamento, que eu me interessei bastante, foi a Versys 300. E se a gente comparar ali a ficha técnica da XRE com a Versys, a gente vê que é um upgrade óbvio, né? São 40 cabalos contra 24 da XRE. Dois cilindros, né? Empregando um pouco mais de conforto e tal. Uma moto mais tecnológica. Enfim, uma moto que eu me interessei, só que a minha dúvida é se a potência dela vai suprir essa necessidade que eu tenho sentido. Hoje eu peso 75 quilos, né? Tenho 1,85. 1,85 de altura, 75 quilos. Sou jogador de paralho. A minha garupa, que é a minha namorada, pesa 65 quilos, se eu não me engano também. Ela joga dominó, como diz você, né? Somos levinhos. E a dúvida realmente é essa, se a Versys vai atender essa necessidade que eu tenho. Ou se eu fico com o meu dinheiro e essa necessidade que eu tenho só é atendida por uma moto de média cilindrada. Meu medo é trocar a XRE, trocar a XRE na Versys e não sentir essa diferença tão grande, sabe? Não sentir que a moto está me entregando a segurança que eu buscava. Aí eu gastei dinheiro à toa. É uma dúvida que realmente só quem andou em muita moto pode me dizer, né? Muitas motos de vários tipos podem me dizer. Só a sua experiência pode me responder. Porque a XRE foi a minha primeira moto, sabe? A dúvida é essa, tio Chico. Espero ter sido claro. Muito obrigado. Muito. Jonathan. Inclusive, tio Chico, você respondeu uma dúvida de um rapaz aí mais cedo, agora há pouco, recomendando a Versys 300. Então, até acho que já sei a sua resposta. É. Mas fala aí pra gente. Obrigado. Um abraço. Eu não tinha visto esse outro áudio, mas é isso, Jonathan. Você foi muito claro e eu já estava na hora que você falou da XRE. Gente, a XRE é uma excelente moto, tá? Até pra pegar viagem também. É uma moto muito melhor até do que a Lander, por exemplo. Até melhor do que a Himalaya. Porque a Himalaya é muito pesadona. Então, os 24 cavalos e meio da Himalaya, eles não empurram a moto. Então, a Himalaya é muito amarrada. Então, a XRE, ela vai na viagem. E a Lander é o devagar e sempre. Então, geralmente, quando as pessoas estão nessa proposta, o mais óbvio é a Versys X300. Hoje, ela faz muito mais sentido do que 5 anos atrás. Hoje, ela faz muito mais sentido. E eu já fiz um vídeo falando que, enquanto a gente está agora... As montadoras agora estão entrando na modinha dos 40 cavalos, A Kawasaki já está há muitos anos nos 40 cavalos. Há muitos anos que ela já está com essa moto, né? A Versys X300, esse motor 300. Há muitos anos que eles já estão emplacando essa moto. Só que não fazia tanto sentido. E o que eu acho interessante é que ela... As motos aumentaram tanto o preço que estão batendo quase no preço de uma Versys que a gente sempre achou um preço muito caro, né? Uma moto que é cara. Mas hoje ela faz super sentido. Porque a Kawasaki está conseguindo manter um preço interessante. Não é barato, mas um preço interessante. Comparado a uma Saara 300 que bate 37, 38 mil em algumas regiões. Muito melhor você juntar mais dinheiro. Você junta 3 mil, 2 mil reais e você pega uma Versys Tourer. Com malas laterais rígidas, 40 cavalos, tomada 12 volts, bolha. E, por incrível que pareça, é uma crossover que ela é mais alta. Ela tem uma altura muito boa em relação ao solo. Então, acaba sendo uma moto óbvia para quem faz viagem e quem... Viagem, tá? Moto rodoviária. E quem usa muito garupa. Ela faz muito sentido. Eu estou lhe dizendo aqui, sem medo de errar, tá, Jonathan? É a moto para o seu perfil. Eu poderia até dizer assim, poxa, Jonathan, junta mais um pouco também e veja a possibilidade de uma CB500X. Mas aí você teria que juntar pelo menos mais uns 13 mil reais. E é bastante dinheiro. 13 mil reais é muito dinheiro. A CB500X hoje está na faixa dos 50 mil reais. Então, você teria que juntar mais dinheiro. Você teria aí mais 10 cavalos, né? 13 mil reais, mais 10 cavalos. É muito melhor uma Versys. É muito melhor. Faz mais sentido, tá? Principalmente para vocês que são leves. Cara, você vai rodar na moto, você vai ver que diferença. Mas, muito para o seu perfil, e eu não estou indicando a CB500X, porque você vai usar a moto rodoviária. No perfil rodovia. Se você me dissesse, ó, Chicão, eu rodo mais na cidade com minha esposa e eu faço tudo com a moto e faço algumas viagens esporádicas. Aí eu diria, cara, vai de CB500X. Junta mais 13 mil reais, vai valer mais a pena. Porque você vai diluir muito desse valor. Se você ficar 5 anos ou mais de 5 anos com a moto, vai valer a pena, porque ela vai ter uma manutenção mais barata e ela é super econômica na cidade. Já a Versys, eu não indicaria nesse cenário, porque a Versys não é boa para uso urbano. É um motor muito girador, não tem muito torque, não entrega torque embaixo. Então, é um motor muito chato, porque você fica passando muita marcha na cidade. Motores Kawasaki não são urbanos. Todos. Todos esses motores que vocês estão vendo trabalhar aí, é moto rodoviária. Todo o catálogo da Kawasaki é excelente. Eu gosto. Mas não são motos para a cidade. É moto para você botar na rodovia. É moto para você se divertir na rodovia. São motores mais giradores. Então, quando você vai com qualquer moto dessa para a cidade, é um porre. O motor esquenta demais, porque é um motor que gira mais. Não tem muito torque, então você tem que ficar passando marcha toda hora. Então, se fosse mais para esse perfil urbano, eu não indicaria. Mas como é perfil rodoviário, vai acertar em cheio. Você vai adorar. E todo mundo que tem uma XRE, que está nessa linha aí, poxa, não quero pegar uma Saara 300, porque custa quase 40 mil reais. É uma loucura. A versão Adventure, que em tese seria uma versão mais aventureira, para viagem e tal. Faz todo sentido você pegar uma Versys X300. Faz sentido, para você que vai viajar mais, para você que vai viajar com bagagem, com garupa. Então, a Versys hoje, de 2023 a 2024, principalmente agora em 2024, com o lançamento e as vendas da Saara 300 no valor absurdo, está fazendo mais sentido ainda. A Versys cada vez mais faz sentido no Brasil. E cada vez mais a gente entende que a Kawasaki fez uma jogada... Eu não vou dizer jogada de mestre, porque enchei muito a bola da Kawasaki e merece. Mas ela fez uma jogada, sim, de mestre. E eu não acho que foi, tipo... Eles foram bobinhos e, tipo... Vamos ver se dá certo. Eu acho que eles realmente apostaram tendo uma visão de futuro com essa moto. Porque há muitos anos que nós, consumidores, temos uma expectativa com a Versys X400. Não veio. E agora tem o motor 500. Versys X500. Não veio. E ainda não temos expectativa nenhuma para essa moto. Zero expectativa, tá? Zero. E a gente, putz... E eu criticando também. Putz, a Kawasaki está dormindo no ponto. Porque, putz, um monte de moto aí chegando. E vários lançamentos. E os caras mantendo ainda a Versys X300. Mas os caras, eles estavam olhando... Gente, mercado é um troço que não é brincadeira. A empresa que tem uma posição, como a Yamaha está fazendo, vai sofrer, não agora, mas ela sofre cinco anos depois o impacto. São as atitudes que você toma cinco anos atrás que vão lhe trazer benefícios cinco anos à frente. E a gente só vai entender isso no futuro. Mesmo a gente que faz análise de mercado, eu erro constantemente. Mas eu tenho que sempre estar jogando as cartas. Eu tenho que estar sempre tentando fazer a minha análise. O mercado é dinâmico. Eu vou acertar 90%, vou acertar 10%. Eu vou... Desculpa. Vou errar 90% e vou acertar 10%. Eu vou errar 80% e vou acertar 20%. Faz parte. Mas eu tenho que jogar as cartas. Mas o que eu entendo das montadoras é que não há espaço para um erro. Principalmente quando se faz um mercado com a previsão aí de três, cinco anos, talvez dez. Então a Kawasaki, ela fez uma aposta muito alta com a insistência na Versys X300. Eles insistiram com essa moto. Eles realmente insistiram de uma forma irritante. Mas não é que deu certo? Os caras mantiveram a posição, não lançaram nada enquanto várias montadoras. Com lançamentos cabriocráticos. Os caras lá com a Versys X300. Versys X300. 40 cavalos. Bicilíndrica. E só incrementando. Mudando cores. Irritando a gente. Mas lá com a moto. E hoje, 2024. Na realidade ela faz mais sentido em... Ela fez muito sentido em 2023. Mas em 2024 a gente caiu a ficha total. Para vocês não caiu a ficha? Com uma Saara 300 custando 37 mil. Adventure. E uma Lander. Lander. 21 cavalos custando 30. E aí você vai para uma versão... Ture. De uma Versys custando 40. Não faz mais sentido hoje? Eu não estou batendo o pau porque as montadoras aumentaram o preço de forma louca não. Muito pelo contrário. É triste de ver isso. Mas o mercado, infelizmente, elas aumentam e as pessoas compram. Eu digo aqui, galera, pelo amor, tenham bom senso. Não se submetam. Mas as pessoas compram. Então a Kawasaki já era cara. Ela sempre foi cara, gente. As outras que começaram a bater no pezinho dela. E está aí. A moto hoje faz muito sentido. Então é a troca mais racional hoje para quem vai pegar rodovia. Quer uma moto para viajar com garupa. 40 cavalos. Custando até 40 mil reais. Completa. Com baú. Tomada 12 volts. Farol auxiliar. Que nenhuma outra oferece nesse valor. Então hoje a Kawasaki faz muito sentido. E a gente entende o quanto a Kawasaki já estava enxergando isso 5 anos atrás. E a gente sabe que a Kawasaki se retraiu muito desde 2020. Mas ela realmente apostou e está colhendo os frutos. Ela só não vende mais versus porque a Kawasaki no Brasil é traço. Ela não quer crescer mais do que aquilo ali. Eu já tinha falado isso em algumas lives, em alguns vídeos. A gente sempre dizia que a Yamaha é uma empresa tradicionalmente japonesa. Naquele perfil conservador. Não é a Yamaha. É a Kawasaki. A Yamaha é uma empresa fracassada no Brasil. Que está em segundo lugar. Está aqui há 50 anos. Sempre teve produto bom, mas nos últimos 5 anos só demonstrou que não tem mais força aqui no Brasil. Ela simplesmente está queimando os seus recursos que ela plantou por 50 anos. E a gente vai ver isso aí nos próximos 5 anos. A Yamaha cada vez mais queimando seus recursos e não criando novos recursos. E a gente não vê isso como uma empresa conservadora. A gente vê isso como uma empresa que realmente está em desespero e está com problemas. Só que a gente ainda não viu. Vocês vão ver na frente. E a Kawasaki não. Eu enxergo a Kawasaki. Eu já falei isso no ano passado. Essa sim eu entendo a Kawasaki como uma empresa genuinamente, tradicionalmente conservadora. Ela é uma empresa conservadora no perfil japonês mais literal. Ela é uma empresa conservadora. Pode olhar o catálogo dos caras. E pode olhar como eles não querem. Eles crescem propositalmente pouco. E está tudo certo. Eu fiz crítica no ano passado. Eles venderam pouco mais de 6 mil motos. Talvez 7. Não cresceram muito. E é uma empresa que merecia crescer mais. Isso aí não é uma coisa que está tudo certo. A Kawasaki não cresce não. Não. Tem que crescer. Mas se eles quisessem crescer mais no Brasil. Deixassem de ser conservadores. Esses sim conservadores. Eles venderiam muita versus. Muita. Muita. Mas muita mesmo. Sabe por que não vende? Porque não tem muita concessionária. Porque o preço está interessante. Música Música